e preste bastante atenção senhores olha elas estão se reunindo para um grande ataque preste bastante atenção essa aqui já veio com a asa quebrada mas conseguiu voar está chegando um entroso, esse entroso, cadê o entroso? o entroso sumiu olha elas estão se preparando elas estão se melando toda ainda na manga as rivais estão aqui de fora olha que é claro! uh olha que tá indo olha que tá indo um 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 Obrigado.